E aí, Pouzonoff, acompanhamos então as declarações do presidente Jair Bolsonaro, ele que acaba sendo muito criticado por essa proximidade que ele tem com o Centrão, mas ele mesmo disse que é por necessidade, né? Salvo engano, o Centrão soma aí mais ou menos uns 300 parlamentares e justamente esse bom diálogo, essa boa relação que ele tem ajuda, logicamente, a aprovar aí as propostas do governo e ele disse que ele mesmo já foi de partidos de centro e ele falou várias vezes que a gente não pode generalizar, achar que tudo que está ali não presta. Essas foram as palavras do presidente Jair Bolsonaro algumas vezes. Eu gostaria que você falasse então sobre essa relação. É importante, de fato, para o presidente manter esse bom relacionamento, apesar dessas críticas que ele recebe? É, Catarina, ninguém governa sem o Centrão. O problema é que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito meio que chutando a porta, com um discurso bastante beligerante também, um discurso até antipolítica, por mais paradoxal que isso possa soar, antissistema também. O Centrão representa esse sistema, ele está na essência da nossa organização política. Ninguém governa e é uma ilusão acreditar que qualquer um que venha agora fazer campanha em 2022, repetindo esse discurso, se dizendo antissistema, até antipolítica, anticentrão, ele vai conseguir governar. Não vai conseguir governar. O Centrão é uma realidade com a qual qualquer um que se sente lá na cadeira presidencial vai ter que aprender a lidar. Existe até uma teoria, Catarina, eu gosto muito dessa teoria, eu tento concordar com ela, de que o Centrão, na verdade, por mais que ele seja achincalhado todos os dias, por nós, inclusive, da imprensa, é o Centrão que dá certa estabilidade ao Brasil, que impede que o Brasil tenda a algum extremo. De alguma forma isso é ruim, porque o Centrão impede reformas mais liberais, que na teoria permitiriam, de repente, que o Brasil fosse uma Noruega, um Canadá ou coisa parecida, economicamente, claro, não ideologicamente, estou mencionando esses países, mas, por outro lado, é o Centrão que impede e impediria que o Brasil se transformasse, por exemplo, num eventual governo do PT, numa Venezuela. É a conferir se, realmente, o Centrão exerce esse poder aí de fiel da balança ideológica e democrática no Brasil. O que é o Brasil? Obrigado.